Se fosse meu marido bateria também. Eu bateria nele, né? Não ele bateria em mim. Por que que homem pode bater em mulher e mulher não pode bater no homem? Lembro, me irritou profundamente. Não, eu nunca gostei muito assim de novela. Nunca fui muito chegada a assistir novela. Fixação, né? Não é uma realidade, né? Você tem que ver a realidade. Que ali é o papel da pessoa, né? Se fazer de bonzinho ou se fazer de mal. Aí eu colocaria mais a realidade, né? Mais a realidade. A nossa, do povo brasileiro, né? Que não é sempre assim, que termina tudo bem, né? Não tenho comprometimento com a novela. Eu assisto por assistir. Até eu falo para meus amigos, eles dizem, você assiste novela? Eu digo, não. Eu digo, inclusive, naquela época eu chorava quando morria um. Depois eu vi que era besteira, que eu vi o cara na outra, os caras dão risada.